Fique bem atento para ver cair o sol Fique bem atento para ver cair o sol Para se dar conta que o dia vai ser bom Vem que inventa truques para engramar a dor Quando estamos tristes Temos que encontrar o coração Tudo, tudo, tudo é teu, é só querer E com um sorriso é fácil de viver É muito importante, bastante quer Não te dói mais nada? Não se compra um sorriso, nem se vende o amor Não há como pagar, é muito caro o coração Aqui só te ensinam, tudo tem que se pagar Mas o meu sorriso, ninguém vai poder contar Tudo, tudo, tudo é teu, é só querer E com um sorriso é fácil de viver É muito importante, bastante quer Não te dói mais nada? Tudo, tudo, tudo é teu, é só querer E com um sorriso é fácil de viver É muito importante, bastante quer Não te dói mais nada? E com um sorriso é fácil de viver